Bom dia pessoal, variedades de lindas cestas, bandejas, cestinhas totalmente decoradas, um show de beleza, lindas demais, muito bonito, lindas pessoal, nos ajude aí, tá bom? Dando like, fazendo seu comentário, tá bom? Nos ajude com sua presença até o final deste vídeo, uma mais linda do que a outra, fica até difícil você escolher, né, qual é a mais bonita, grato a todos vocês, tá bom? Que tem nos ajudado, muito obrigado mesmo, esse canal tem pouco tempo, vai fazer um mês ainda, tá bom? E tem crescido muito, graças a vocês, tá bom? Muitas graças mesmo, tá bom pessoal? Obrigado pelo carinho de todos, nos ajude aí, tá bom? Assim que acabar este vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, para que o nosso canal seja mais conhecido, muito grato, fique com Deus, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!